E aí galerinha do youtuber, bem-vindo ao canal do Supercell Tutorials E hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês muito bacana, muito top aí De como descobrir a senha que você tá conectado, beleza? Se você tem um vizinho e ele conectou a senha pra você E você cria a senha dele pra conectar em outros aparelhos aí da sua casa Ou compartilhar aí com seu amigo ou com seu irmão aí, beleza? Eu vou ensinar pra vocês Lembrando, rapaziada, antes de criticar o vídeo Esse método aqui de descobrir a senha de como tá conectado no aparelho Só serve para usar o aparelho Xiaomi, beleza? Na linha Xiaomi Então o procedimento é bem simples Se você não tem um Xiaomi e pega um emprestado Você descobria a senha do vizinho que conectou pra você e não passou a senha Você só pegou o seu aparelho lá e conectou a senha, beleza? Esse aparelho aqui da Xiaomi, muitas pessoas vão ter Algum parente tem, você pede pra ele emprestado Rapidinho pra você descobrir a senha do conectado pra mim Então sem mais enrolação, vamos lá Vou ensinar a vocês O procedimento é bem simples Muita gente já sabe, beleza? E lembrando também, esse procedimento Ele serve pra compartilhar a conexão Ó, vamos vir aqui, ó Configurações E vamos vir no Wi-Fi, beleza? Esse Wi-Fi aqui, ó Tá vendo aqui? É do vizinho Ele conectou, no caso, beleza? Eu não sei a senha Beleza? O que nós vamos fazer, rapaziada? É o seguinte Nós vamos vir aqui, ó E vai aparecer aqui Só que você clica no nome dele aqui, ó Compartilhar Se não aparecer assim, vai depender do aparelho da Xiaomi que você tá usando Eu tô usando aqui um Redmi Note 7 Ó, correto? Então, vocês vão clicar aqui no nome, correto? Vai aparecer esse QR Code QR Code, né? Assim que fala Eu tô com meu parceiro Zói aqui, tá? Aí, rapaziada Você vai pegar um... Ó, agora você pode pegar qualquer aparelho Pode ser da Samsung, Motorola Eles vêm com a câmera aí Que é um sistema tipo moderno, tá ligado? Vocês vão vir aqui na câmera Vocês vão vir aqui na câmera aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Tá conectado no... Que Wi-Fi? Tá conectado aqui na minha casa Aqui, ó Canal do Super, beleza? Esse aqui eu tô conectado no... Que eu te falei, galera Eu vou desligar esse Wi-Fi Correto? Vou vir aqui na câmera, ó Tá vendo a câmera aqui? E vou posicionar aqui, ó Posicionou? Pode ver que ele abriu aqui Um negocinho amarelo, ó Ó, onde que eu posiciono? Quer ver, ó Ele apareceu aqui Agora apareceu aqui Tá vendo esse negocinho amarelo? Ao você clicar, ó Olha lá a senha, olha lá Correto Deixa eu ver aqui Calma aí Deixa eu focar Foca Como é que foca isso aqui, velho? Olha lá Focou, ó Calma aí, rapaziada Pera aí que a câmera não quer focar Deixa eu apagar Vira a luz A câmera não quer focar Aí, focou, ó Tá vendo? Ó, casa do Matheus Beleza? A senha tá aí, ó Mostra Por isso que eu falo A parede da Xiaomi É muito top, rapaziada É só vir aqui agora, ó Clicar no Wi-Fi Ó Eu acho que já foi Quer ver? Feito isso, ó Não foi Clica aqui Vou clicar na câmera de novo Ó, de novo Pra vocês verem Aí eu clico no amarelinho E Olha lá, conectando a casa do Matheus Beleza? A senha ali, ó Que eu queria descobrir Beleza? Conectou, ó Mostrou até a senha E já Nem precisa digitar a senha Ele compartilha Mas se você quer saber a senha É só vir na câmera Vocês entenderam, né? Vem aqui na câmera Põe em cima do Coisa ali, ó Vai aparecer o amarelinho E a senha vai estar aí, ó Casa do Matheus Senha Paula 2020 Beleza? Rapaziada, é muito top Caso você não queira É... Não queira saber a senha Você pode copiar também Mandar pro WhatsApp Amigo Ou você clica no nome E já conecta direto, ó Clicou em cima do nome Já aparece conectando A casa do Matheus Beleza, rapaziada? O vídeo foi bem simples Vou deixar o link aí Do parceiro meu Que ele falou pra mim postar Essa dica muito importante aí Para quem tem aparelhos Xiaomi Vou deixar o link do canal dele É o canal do Zoy Tutoriais Link vai estar na descrição Beleza? Quem gostou do vídeo Já arrebenta o dedo no like Beleza? É nóis Valeu e... Fui!